A reportagem de capa desta semana da Dinheiro é sobre o novo CEO da Microsoft, o indiano Satya Nadella, de 46 anos, e é o que sucede a Steve Ballman. Essa não é a única novidade na Microsoft. Bill Gates, o fundador da empresa, também está de volta. Ele renunciou ao conselho de administração da empresa e está assumindo a função de conselheiro de tecnologia de Nadella. Ele vai gastar, segundo o próprio Gates, 30% do seu tempo sentando junto com os desenvolvedores, os funcionários da empresa, e ajudar Nadella no desenvolvimento de novos produtos. O Nadella era um azarão. A Microsoft tentou diversas pessoas de fora da companhia e acabou optando por escolher um insider, como se diz aí no mercado. Nadella é uma aposta segura da Microsoft para fazer uma transição onde ela precisa urgentemente inovar. Ballmer, que era o antigo CEO, ficou famoso pelos seus gestos expansivos e por uma entrada triunfal numa conferência de parceiros de negócios berrando desenvolvedores, desenvolvedores, desenvolvedores. Nadella, ao contrário, parece que já tem um mantra. O mantra de Nadella vai ser inovação, 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 inovação. Tanto que essa primeira declaração foi de que vou remover impiedosamente todos os obstáculos para que a companhia possa inovar. Nadella tem vários desafios pela frente. Talvez dois sejam os principais. Um deles é transformar a Microsoft relevante na área de sistemas operacionais para celulares. O celular está ganhando cada vez mais relevância e a Microsoft até agora tem apenas 3% de participação nesse mercado com seu Windows Phone. Uma das estratégias foi a compra da Nokia no ano passado. Caberá agora a Nadella fazer a integração dessa empresa para que a Microsoft deixe de ser irrelevante. A outra função é que a Nadella, que já trabalhava na Microsoft, cuidou nos últimos anos pela aula de Cloud Computing. Cloud Computing, para quem não sabe, significa computação inovação. É uma forma de usar serviços de internet em vez de caixinhas de software. Ter uma relevância nesse mercado vai ser cada vez mais importante para a Nadella. Segundo analistas, ele é a pessoa certa para fazer isso.